PRF tá no jeito aí fora? Tamo, tamo. Então vamos embora então, ó. Galera, 23 toneladas de carregadeiras, é isso mesmo, né? Isso. Carregadeiras, saindo aqui, ó, com o meu Actros, da Mercedes. E vamos ser escoltados pela PRF. Arma X, como está a Juliana Trans? Olha lá a pergunta do Games M2 lá, Arma X, ó. O cara, podia ter falado isso, vai dar ruim. É, vai dar ruim. Toda vez que fala, fala esse nome aí. É falar esse nome aí e ter algum acidente aqui na viagem, véi. Ah, no dia que apare... No dia que a esposa do Arma X aí apareceu, teve acidente. Ó, calma no neutro já, Bruno. No dia que a esposa do Arma X apareceu, teve acidente. E no dia que eu fui comentar, também teve acidente. Galera, olha lá, tem até outra PRF lá no fundo fechando lá, ó. Essa aí é do jogo mesmo, né? Vamos embora, mano. E aí, PRF? Ah, tá, 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 tô fechando. Ih, galera. Aí, a PRF... Ô, meu Deus do céu, galera. Ei, meu Deus do céu. Ô, meu... Meu Deus do céu, galera. Você tem certeza que esse motor é fraco? Galera, essa PRF ali não tá pura não, viu, galera. Vamos, vamos, vamos. Ô, 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 ô. Ô, JV, você tem certeza que aquele lá quer que vai na frente, JV? JV. JV. Nossa, galera. Tem uma PRF, galera, uma viatura lá na frente e outra viatura atrás, galera. Tá na escolta aqui. Porém a da frente É o A mais X, galera Rapaz Melhor mesmo Batedor mesmo, você falou tudo Olha lá, o Gustavo já falou que ia dar ruim Não, não, deu ruim não, deu ruim não Só foi a ré mais engatada ali, ó Tá tudo certo Galera, o interior desse caminhão aqui tá bonito ou não tá, galera? Eu achei bonitinho demais isso aqui, velho Talvez daqui a pouco eu enjoo ele, né? Mas por enquanto, tá, achei bonitinho demais Esqueci de ativar a minha visão Ativar o quê? Esqueci de abrir a minha visão O que que sua PRF tá fazendo aí, velho? O que você fez, pelo amor de Deus? Meu Deus do céu Tá rebaixado, tá rebaixado Nossa, galera, tô com medo, tá, galera? Tô com mais medo do que se não tivesse escolta pra ajudar a nós, galera Se você tá com medo, eu imagino que o bicho tá na minha frente Nossa, velho Vou manter distância, Juan Se você precisar frear bruscamente aí, ó Tem um espaço aqui, ó Pra eu não bater no seu caminhão São quantos quilômetros de viagem? Eu nem olhei Eu tô com 130 CG25 agora Aí, ó, tamo quase chegando Falta só tudo ainda Nossa, ó, quebrou o caminhão Cadê a outra PRF? Outra PRF? Vem ali, ó Cadê a sirene, PRF? Olha lá Olha a outra PRF, ó Tá cheio de PRF aqui, ó Tá cheio de PRF Olha lá o Lício querendo um salve de seus, ó Lício Salve Lício Armaxi, qual a dificuldade você levantou na faixa, meu paciente? Batendo o vento Batendo o vento Misericórdia, galera Não vejo a hora pro Armaxi ser o caminhoneiro logo, cara Não, tá comigo que tá seguro Relaxa Nossa, cara A gente tá confiando a nossa vida no Armaxi, galera Olha lá Armaxi na escolta Não, e o pior Naquele dia lá que a gente tava escoltando ele A gente ainda falou que ia ter que virar Que era pra reduzir Ele passou igual um torpedo Vum Foi que nem o outro da curva Nossa Eu falei, o Juan falou E aí Vzum Meu Deus é mais Nossa, tem uma serrinha aqui, hein Como é que é? Tem uma serra mais na frente Nossa, pela Graças a Deus, dessa vez você tá de... Nossa senhora Que isso, Juan? Que isso? Nossa, tem obra aqui na frente Nossa Ela tem obra na pista toda bugada Nossa, calma aí, véi Eita Ô, meu Deus do céu Rapaz Ô, 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 JV Eu tô achando Que você vai ter que trocar de lugar Com a escolta da frente, JV Antes que ela Antes que ela assassina todos nós Não vai ter ninguém Pra usar a contramão Se eu só for embora Ainda vem Vou ver aqui pra entrar à esquerda Beleza Aí, galera Vamos ter que subir a serra, galera Eu não vou fechar o rolo de novo Só vou embora Não, eu tô te falando É complicado essas escoltas aí, galera É a primeira vez de PRF, sabe? Meu primeiro emprego Entendi Primeiro emprego dele, galera Primeiro emprego Olha lá e parado no meio do mato Ô, meu Deus do céu No meio do mato Vamos cantar Meu Deus Meu Deus Meu senhor Ó, tá perdendo força aqui Tá subindo em terceirinha? A PRF aqui de trás é esperta Ela tá mais do lado Ela não é boa Se esse caminhão volta Ele tá no sal aí Ela não é boba nem nada não, galera E aí, Vilma Salve, salve Olha lá O Arma X vai levar vocês Pra debaixo da terra Pra realizar a entrega Deus é mais Enterrar é ele lá, galera O Juan tá parando Quase Tá pesado isso aqui, viu, véi Deixa eu ver quantas toneladas 23 23 toneladas Eu tô aqui, ó Cheirando o cangote do Juan aqui, ó Ai, ai, ai O barulhinho Acho que é o N Ah, é mesmo Obrigado, senhor Obrigado, senhor Fazer as cruzinhas abertando agora Agora, né? É Pelo menos o Reboque não é daquele Que vira as rodas dele também, Juan? É Pelo menos isso Senão você ia passar a raiva igual eu passei que é dia, véi Nossa RD, que era o salve dos caras Olha lá, o Vitor Branquinho Querendo um salve seus, ó Salve Vitor Branquinho O Vitor, não é o que jogava GTA com a gente? Ah, não Acho que não Daí é o que acompanhava as lives lá, não Olha, imagina, sério Você botando uma pedra numa reta No Fili Fire Não virou, não virou Como é que é? O que que tá acontecendo aí? A escolta tá parando Nossa, parou Parou, 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 parou O Juan bateu? O que que aconteceu aqui, véi? Eu não sei Eu tava aqui na frente O que aconteceu, mano? A gente bateu ali Eu reduzi Calma aí, JV Calma aí, JV Aqui não tem como jogar pra azul, não Calma Que eu tô controlando aqui Tô controlando aqui, ó É, galera Aquela escolta da frente lá Tá complicado Não, relaxa Eu tô aprendendo Tá aprendendo Tá perigoso Tá perigoso Sozinho e na reta Ele tá batendo na pedra Fazer a curva mais aberta Aqui, JV Ponto dessa mureta aí, ó Daqui a pouco eu caio lá embaixo Nela Aí eu não vou Esse bandido vai olhar pra mim Vai falar É pé, é bêbado Eu não vou soltar esse negócio, não Eu não vou poder falar Do armadilho depois Se eu cair da serra aqui, pô Galera, tamo na serra Do Moro Grande agora Beleza E cês tão ligado Que tudo que sobe Desce, né, galera Se a gente tá subindo Desse lado aqui Cês podem ter certeza Que a descida lá do outro lado Vai ser daquele jeito O bom que aqui Esse lodo aqui, né O bom que aqui Não tem trânsito Porque se tivesse Nós tivesse no sal Porque se precisar Daquela PRF lá Pra Pra ajudar Nós tivesse no sal também Vou passar aqui O caminhão da frente Passou, tô passando Esquecendo o ditado Que galinha que acompanha Pato, morre afogado Meu Deus do céu Não dá pra ver a pista, não Você subiu totalmente Primeira pessoa Tô dirigindo bonitinho Que certinho Verdade Passou na Globo Passou na Globo Isso aí Passou na Globo antes RD, me fala um remédio Pra febre De pirona De pirona Serve pra tudo Vou pegar o charola Se quebrar a perna Se tomar uma de pirona Eu acho que cola a perna De novo Olha o que é aquilo ali Acidente da PRF, velho Sozinho, lindo A PRF sozinho Bateu na pedra aqui, galera Meu amigo Não devolve, mano Vem pra frente, velho Na moral Nossa, velho Eu só preciso arranjar um jeito de passar Tenta passar no cantinho, hein, JV Confia no motorista do caminhão Vai rápido Que eu tô em meio do mar Ai, meu Deus do céu Me segura Ai, meu Deus do céu Meu Deus Nossa, velho Quebrei as máquinas Tudo Dá pra passar, JV? Aham Nossa, galera Agora, galera Tem que acionar aquele guincho lá Que caminhãozinho da Volkswagen Pra buscar o carro da PRF ali atrás Tô aí Eu tô chegando Tô tentando Pelo menos Tá difícil Agora não Como é que é? Diminui Cheguei, cheguei, cheguei Ai, não vira Ai, ai, ai Ai, ai Nossa, calma aí PRF de trás Nossa, senhora Outra PRF acidentou aqui, galera Tamo sem escolta Agora é muito fechado Faz os carrinhos que não vira Então, né Só falar não da esposa do Armachida nisso, velho Pois é Falou da esposa do Armachida Deu ruim, galera O Armachida Foi ele que falou que queria E aí, Vitor Fala comigo, mano Será que é Eu falei? Não falei, não Não me dê sozinho Que essa PRF aqui não, gente Eu acho que é que vai me jogar lá embaixo Que isso, pô É melhor o Armachida ser PRF Eu acho que é melhor o Armachida ser Caminhoneiro, viu, galera Por enquanto aqui tá tudo tranquilo, galera Olha o Armachida comentou Com o canal dele aí, galera E, galera Falta 45 likes Pra 400 likes, galera Tamo junto, mano Eu vou descer então Tamo aos 10 minutos já aqui na... Morro Grande aqui na Serra do Morro Grande Correndo risco de vida Com a PRF ali de trás Eu não vou falar o nome do Armachida Pra vocês não saber o que é ele Nosso cliente espera a entrega muito em breve Esse é a escolta que você arrumou pra nós, cliente Olha aí o que é que você arrumou pra nós Olha lá, o PRF lá de baixo já tá fechando o trânsito já Na calma Calma que vai dar certo, galera Se nada der errado, vai dar certo Calma, PRF Na calma, PRF Qualquer coisa você faz um... Aí, ó Quem tá no caminhão da frente? Juan, galera Toma cuidado Como é que é? Essas suas PRF aí vão te jogar nesse barranco Eu tava com medo aqui A PRF aí de trás ali, viu? Tava com medo mesmo Galera, mas tá bonito essas caras Oi? Melhor escota que vocês vão arrumar hoje Tá doido Aí, ó Se essa é a melhor escota que eu nem sabia pior Quer nem ver a pior Quer nem ver a pior, galera Falta quantos km, Juan? Falta 18 Aí, tamo chegando já, então, galera Tamo chegando Depois de passar aperto naquela serra lá Cara, eu tô apaixonado com o interior desse caminhão, véi Na moral Muito bonitinho Tipo, esse... Sei lá que coisa Oxe, isso aqui é uma curva? Tô aqui pisando aqui Daqui a pouco É um verde lima no painel Oi? É um verde lima nesse painel Lima não, lima não Não sei que verde é esse não Mas o lima não é... É um verde abacate Verde abacate? Abacate verde ainda, né? Não, verde abacate verde não Verde interior do abacate Tá, real Ou é um verde marinho? Tem verde marinho? Eu já pensei, eu já tô vendo Um verde marinho Aí, ó Ferreira Fecha a pista aí, Ferreira Tamo chegando Tamo chegando Vamo... 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 Meu caminhão é muito grande O meu ou seu? O meu Ah, sim Aí, galera Vamo dobrar isso aqui Agora é hora de chegar e estacionar Será que vai ser no mesmo lugar, Juan? Não, vem aqui no lado da cerca O meu também, aí Uu, uu, uu Uu, uu, uu Legal, pisca Chegamos, galera Chegamos na fazenda aí, ó Ações, salvos Graças ao soldado JV Entendeu? I, I, I I, I E Deus E Deus E Deus Entendeu? E Deus, entendeu? É nóis, JKGamer Porque se depender daquela outra PRF lá, galera A gente tava no sal, viu? A gente teria caído do barranco A gente ia tá no sal Bonito, 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 galera Olha, o Juan tá estacionando ali Entregando a carga dele Beleza? Vamo aí, Juan Tô na sua frente E aí, Davi, Gabriel Salve, salve, mano Dá pra você chegar pra frente aí? Dá Beleza Só esperar o Juan lá, galera Pra gente ir estacionar a nossa também Mercedes Actros V8 Mais 500 cavalos E chega na potência do meu carro É isso Humilde E aí, Juan? Entregando aqui Tudo torto, mas tá entregando Não, o importante é entregar O importante é entregar Chama na buzina pro caminhoneiro Do man lá Sai fora Ô, polícia Ô, Juan Oi Sabe o meu farol piscando? Junto com os negócios É lá na customização do carro Eu achei também isso aí Hum, bom, bom Calma aí Tô entregando aqui Aqui já dá pra entregar, galera Porém, vamos colocar esse trem certo aqui Porque tá Só tudo torto Entendeu? Vamos alinhar só mais um pouquinho aqui Pra ficar bom Pra eles pagarem um extra pra nós Falaram Nossa, ele vai bem seguro Vai ter escolta Os dois As duas escoltas Se acidentou Na serra Jamais Ele vai ter uma vez Pelo menos O caminho inteiro Tá entregue? Tá entregue, galera Aí, ó Que que era isso que eu tava A gente tava carregando Nem eu sei mais É carregadeira 23 soneladas de carregadeira Trazi de Vila Maria Pra abobral Aí, agora eles podem Carregar abóbora o dia todo Tá louco Tchau Tchau